Dê um sorriso Assim não, homem Que isso, Léo? Fala alguma coisa Léo, mas vem já mamãe Hã? Que foto? Qual foto? Dê um abraço então pra todo mundo ver Que a gente é unido Menino, que me solte Eu vou lhe pegar Dê que, diga, diga Dê que ver Vem 쓰ando